Tudo bem com vocês? Não reparem que eu acabei de sair de um jogo ali, né? Que eu tinha entrado sem querer. Gente, hoje eu vou chegar mais então com vocês. Os carros, os carros. Gente, não notem às vezes, porque a minha internet é de padaria. Elas nunca dão certo. Pra mim elas são, tipo assim, horrorosas. Eu nunca consigo. Ai, pera! Tem que abaixar, né? Pra não... Pra ter que gostar, não. Tá bom, gente. Bora lá. Olha, mas que a gente ficou... Gente, me franjinha, gente. Gente, eu vou entrar e sair de novo. Eu não gosto, porque eu me franjinha. Peraí, deixa eu entrar aqui, eu já vou. Entrou? Não entrou. Aí, entrou. Tá, começa a partida agora. Essa menina tá parada. Agora virou. Gente, a minha marretinha dela. Muito fofa. Ah, eu tenho esse look. E essa menina também, ela é muito bonita. Ela é a Isa. Nossa. Tem, por cima. Ela tá rodando pelo mapa todo, tentando procurar ela. Porque eu só fico parada, cara. Gente, eu acho que eu vou esperar a partida acabar. Eu já volto com vocês. Peraí. Já vai acabar, eu acho. Gente, ela foi pede. Tanto só que, gente, ela foi pede. Ele não pegou atrás da porta, ela se escondeu de novo. A menina achou ela. Essas coisas. Vai prender e vai terminar a partida. Então, vai. Ops, vai não. Já volto. Pronto, gente. Voltei com a partida. Gente, eu lembrando. Porque tá muito cedo ainda. Só. Cedo. Às de tarde. Não, não. Não, não. Tá, menina. Isso é muito cedo, gente. Então, eu vou pra escola. Eu vou pra hoje. E é muito cedo, entendeu? Só que hoje. Eu já tô de férias. Então, eu já vou poder gravar outro vídeo. E, gente. A gente deve estar se perguntando por quê. Não tô mais inscrito no canal. No canal aí, gente. É do meu outro. É do meu outro canal. Porra, eu tô canal no tablet. Né? Pra fazer vídeos aí. Eu não quis mais esse canal. E aí, ficou só no tablet. Esse canal não ficou. Entendeu? Não, não. Ficou no tablet. O canal aí. Então, eu tô aqui no vídeo. Eu tô aqui no outro vídeo. Eu tô aqui no outro vídeo. Tá bom? Pena, eu vou fazer por favor mesmo esse vídeo. Ou não vou postar. Postar, postar. Eu sei lá o quê. Sou inocente. E aí, eu não. É de 50. Acho que esse é o vídeo. A gente não limpa o meu nível. Porque eu sou muito boot aí. Entendeu? Sou muito boot. Boot não. Noob, né? Vou fazer assim. Eu não conheço isso ali. Gente, eu não vou. O meu tablet tá dando, assim, muito grave esses dias. Eu não sei porquê. Eu já fui ver se era vírus ou alguma coisa assim. E não é. Simplesmente não é vírus. Aí, ficou me perguntando, né, gente? O que será se eu não sou vírus? Ai, meu Deus. Gente, assim, eu sei todas as salas porque antes eu jogava. Eu não sei se eu vou poder entrar. Acho que eu vou. Pronto. Vai ajudar. A Isa, só que não é uma Isa. É outro nome. É... Não sei daí. Jejejei. Se vocês souberem, devem ter muitos comentários. Ou a tradução dele. É, tô muito perto. Vocês viram. Gente. Ai. Ai, o lado... Não me foi. O lado me foi. O lado me foi. Ai, o lado me foi. Ai, o lado me foi. 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 Gente, normalmente assim, jogando alguém vem salvar, eu despojo o vídeo. Ai, eu tô me entalando aqui. Ai, eu vou salvar, obrigada, gente. Ih, voltou o vídeo! Gente, é muito bom, mano. Eu vou ficar muito bom. Vocês aí, vê se conseguem prestar uma marretinha boa. Vocês que se jogam, né, mamãe, gente? Quando eu subir mais um nível, a gente vai poder trocar, tá bom? Desapega, desapega. Gente, como é que vocês compram aquelas marretinhas, tipo assim? Gente, eu acho que ela não vai me salvar. Gente, a Isa também foi capturada. E só se pro lado, então, né? Ela ganhou. Aí eu não ganhou. E eu vou deixar pra gente aqui, gente. E aí eu vou deixar pra gente aqui. E aí eu vou deixar pra gente aqui. E aí eu vou deixar pra gente aqui. É tipo... Assim... Tereza, mas mire aqui... Eu não sou muito ruim... Eu não sou muito ruim... Eu não vou... Eu não vou... Eu não sou muito ruim... Eu não vou ficar tão... Eu não sou muito ruim... Eu não sou muito ruim... Gente, eu fiquei um pouquinho caro, eu vou aumentar aqui um pouquinho do som, né? Por que você me alguém me ouviu? Eu não vou saber o que é que é que é que é tão lindo... Se não tiver... Eu não tô falando assim no fundo, né? Só que eu vejo muita gente fazendo vídeo de roblox. Também tem outro vídeo, eu vou gostar aqui no canal também. Mas eu acho que vou gostar do outro vídeo primeiro Gente, os meus vídeos Eu não sou muito legal Esse causa que eu ainda não sei editar Essas coisas Barulho do fundo horrível E a gente não sei Eu não consigo Eu sou mais pro No murder No murder Ai, não tem que me segurar de xerife Ou de murder Mas às vezes eu não ganho, gente Porque assim mesmo Um barulho Ai, que saco Peraí, deixa Quando acabar o barulho E aqui atrás eu já volto Gente, eu acho que acabou Gente Gente Eu tô muito triste Eu não tenho que tratar Eu não encontro ninguém E Eu não tenho que tratar ninguém Que saco E a gente fala Eu tô no computador Então Eu não tenho que tratar ninguém Gente Que saco é isso Saco Não tem que tratar ninguém Então pode Ela não falar Ou seja, ok Gente É um morro Isso É um morro É um morro Segundo É um morro 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 Eu tenho que pegar a miguelinha É Pega a miguelinha Claro que não vai ser campe Gente É claro que não vai ser campe Porque é uma coisa muito feia Eu vou Não fiz a minha salva É um morro 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 Eu peguei alguém, peguei ele E gente, não é que ela vai deixar o miguelinho aqui e levar isso ai Aperta também isso, não é ajudar o miguelinho, é pra ajudar né Pera também, não é? Não porque? Olha aí, gente, vou lá te morrer Ela é pra eu ficar um vlog, eu não vou deixar aqui O que é isso? Vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.